E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Estamos começando mais um programa Estudo das Obras de André Luiz Estamos estudando o livro Nosso Lar Que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier Pelo espírito de André Luiz Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Novamente estamos aqui com a permissão de Jesus Para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar Nós continuamos no capítulo 49 E no regresso de André Luiz A sua ex-casa Vamos treinar assim E aí no programa passado Nós comentávamos sobre que A filha do André Luiz Isso mesmo A filha do André Luiz Acordou pensando nele E comentou isso com a mãe Que dizendo que estava sentindo saudades do pai Que estavam atormentando o coração dela E ela recebe a recriminação da mãe Comentamos sobre isso Aliás, primeiro Comentamos sobre essa questão De sentir saudade Sabendo que o André Luiz está na casa Da mãe dela, né Parece que ela não mora com a mãe Ela casou, tem um filho Mas pela presença do André Luiz Ali na área Vamos dizer assim Ela já sente a saudade Aí comentamos sobre isso Sobre a questão da mediunidade Lemos o capítulo 14 Do livro dos médios Comentamos sobre isso Na questão que Kardec coloca Todos somos médios No sentido de No raciocínio de sentir a presença dos espíritos Nesse sentido Nesse sentido aí Mas que usualmente Usualmente se chama médio Aquele que sente Constantemente Constantemente a presença dos espíritos Nas palavras dele Ele diz que Qualificam Se mostra caracterizado Por efeitos patentes De certa intensidade Então aí está a diferença Isso depende de uma organização Mais ou menos sensitiva Que é o corpo Então comentamos sobre isso E mais adiante A gente vê a recriminação da mãe Sobre isso E essa recriminação Nós comentamos Que é um ato errado Da Zélia Mesmo que ela não tenha conhecimento E não acredite Conhecimento ela tem Que a gente vai ver Mas ela não acredite Na reencarnação Na presença dos espíritos Em torno de nós Não creia nisso Mas tem a memória do pai E que a filha Que pelo que a gente vê Que a gente até comentou Nas outras obras A gente vê que o André Luiz Foi um pai Que tratou muito bem os filhos Independente do comportamento dele Como marido Porque ele morreu de sífilis Também com sífilis De sífilis Também com sífilis E ninguém adquire Como é que se adquire sífilis? Provavelmente não foi uma esposa Então Mesmo que ele não tenha sido Um bom companheiro Um bom marido Não sei Se não está detalhado Mas foi um bom pai E aí a memória da filha E essa questão da afinidade Também que nós comentamos Essa questão da afinidade Que é lei de Deus A gente pode ter Oito, dez, doze filhos Mas tem sempre aqueles Que tem mais afinidade Não é que se gosta mais ou menos Mas é afinidade, né? Quando a gente pergunta Para qualquer mãe Qual filho que você ama mais? Eu amo todos eles A maioria vai falar assim Igual Quando é avó Às vezes não Às vezes eu não gosto Mais daquele neto Mas aí a avó Já é diferente Mas quando é mãe Geralmente fala isso Porque são Porque nós que acreditamos Em reencarnação Nós temos a certeza Da reencarnação Nós sabemos que Vão reencarnar Espíritos afins Que conviveram conosco E aqueles que nos Cabaram com a nossa vida Anteriormente Que vão vir filhos Às vezes Ou que a gente acabou Com a vida deles Isso, ou que a gente Acabou com a vida deles Que a Joana de Anjos Gosta de chamar De os inimigos queridos É Que vem na família Para começar a acertar Aqueles ali Vai ser diferente O tratamento com os outros É lei Isso, é normal Toda família acontece isso Que não nos sintamos Vítimas por causa disso E aí Raciocinamos assim E ela dizendo Que isso desgosta O Ernesto Ela já mudou os móveis Aí comentamos Sobre isso também Quando a Luís Chega em casa Ele não vê mais o retrato Tudo bem É claro Não vai cultivar Lembranças do primeiro marido Com o segundo Aí também Já é pedir mais O nosso nível evolutivo Mas a lembrança É isso Não dá Pelo contrário E proibir os filhos E proibir Querer proibir Proibir comentários Aqui dentro Quer dizer Na casa da filha Ela pode comentar Com o marido dela Mas na casa da ali Aqui não Esse é um exemplo Que ela está dando de errado Porque se o Ernesto Vamos supor que o Ernesto Tenha filhos com ela também E o Ernesto morre Eita viúva Em duas vezes O Ernesto morre Vamos supor E aí o Ernesto Vem e volta E ela vai falar Pro filho do Ernesto Quando crescer Não quero que você Comente aqui Sobre o seu pai Se ela arrumar Um terceiro marido Porque pode E aí o Ernesto Vai gostar Quer dizer São coisas que a gente Não raciocina Isso não tem E além disso Além desse raciocínio Também é aquele De respeitar A sensibilidade Do outro O coração do outro A gente tem que respeitar O gosto Do coração As sensações Do outro São emoções Que ele tem Porque nós gostaríamos Que fosse respeitado E nós também Então foi isso E agora vamos continuar Aqui Parágrafo 21 21 Que vem muita coisa Mais interessante O capítulo bom Vamos lá A filha mais jovem Interveio acrescentando Tem sempre uma irmã mais nova Para perturbar Sempre assim As famílias São sempre assim Aí a filha mais nova Fala assim Desde que a pobre Mana começou A se interessar Pelo maldito Espiritismo Vive com essas Tolices Na cachola O desastre Viu tal Disparate Essa história Dos mortos Voltarem É o cúmulo Dos absurdos Coitado E o André Luiz Assistindo aquilo Então muito interessante Esse parágrafo também Porque ela fala assim Começou a se interessar Pelo maldito Espiritismo Nós estamos aqui Na década de 30 Não é? A história Vamos botar A década de 30 Está na guerra É, está na guerra E aí Nós pegamos um artigo Sobre a obra E a vida De Caibar Schutel Caibar Schutel Foi um grande missionário Do espiritismo No Brasil Ele se tornou espírito Ele nasceu no Rio de Janeiro Mas foi Radicado Na cidade do interior De São Paulo Chamado Matão Ele foi um grande Herói do espiritismo Ele era católico E vicentino Exatamente Ele acrescentou aqui Ele era católico E vicentino Quando conheceu a doutrina Vicentino É um movimento Leigo Que tem dentro Da igreja católica Em algumas igrejas Tem Que ajudam muito As pessoas carentes Materialmente falando Tá E aí Ele se torna espírita E aí ele funda Um jornal Bem e bem Resumido Porque a história dele É muito bacana Quem quiser ler depois É muito interessante É a cidade de Matão De Matão O senhor de São Paulo E ele funda um periódico Ele se torna farmacêutico Muito inteligente Trabalhador E aí Ele funda um jornal Um periódico Chamado O Clarim É Clarim Clarim Depois O Clarim E tem até hoje Esse periódico Tá lá E ele funda lá Só que naquela época Década de 30 também Mais ou menos nessa época Aqui do André Luiz Por isso que é interessante De colocar E aí Ele tá com esse periódico E Esse periódico Ele causa Reboliço Na cidade de Matão E nas Redondezas Porque ele era muito respeitado Além desse periódico Ele conseguiu fazer Montar uma rádio No seu local de trabalho Pra irradiar palestras Ele falava sobre espiritismo E essa rádio irradiava Olha a comunicação aí Importante Pioneiro Pioneiro Pioneiríssimo Nossa Eu imagino Eu lendo a história desse homem Imagino o desafio Que ele não teve Jesus não escolheu qualquer um Pra poder divulgar a doutrina Quando tem que ir É como o Paulo Divulgando o cristianismo Quando eu vi a história dele Eu bebei de Paulo Desafio que Paulo teve A gente lê no livro Paulo Estevam Que esse homem teve Pra divulgar o cristianismo No ocidente E aí o Clarim Tem o Clarim E tem a radiofônica Conferências radiofônicas Né Aí são os programas E tal Essas radiofonias Chegou Chegou A notícia dela Na Itália Porque tinha muito Rádio Amador E tal O pessoal se comunicava E chegou a Itália Pelo conhecimento Com Ernesto Bozzano Ernesto Bozzano Era um grande estudioso Do espiritismo E na época Ele era tão falado Quanto Allan Kardec Tão comentado Nos meios Científicos Nos meios religiosos Que já aderir Começavam a aderir A ideia espírita Ernesto Bozzano E aí Ernesto Bozzano Tem o conhecimento Dessa rádio Desse programa Desse periódico Todo o trabalho Do Caiba Achuto E ele fica interessado E ele diz E aqui Onde a gente estudou Hoje comentou isso Ele manda um cartão Para Caibar Aliás ele manda dois Providencialmente Ele manda dois Com medo de se perder Correr na época Era muito mais complicado Chega o cartão Dando os parabéns Pelo trabalho de Caibar Ele manda o cartão Da Itália Para Caibar Achuto Quando Caibar recebe Os dois cartões O que ele faz Caibar já tinha Tinha conhecimentos Com pessoas Aliás Uma observação O espiritismo Na sua grande divulgação No Brasil Na sua expansão Primeiramente Foi pela nata Da sociedade Que tinha que ser assim Eram os médicos Os advogados Os generais Os marechais E etc Para poder ser divulgado E poder entrar no meio Da sociedade Porque a igreja Recriminava muito E aí esse cartão Um desses Como ele recebeu dois Estava naquela época Em poder O presidente Getúlio Vargas E os centros espíritas Estavam ameaçados De fechamento Pelo governo A própria Federação Espírita Brasileira Foi ameaçada De ser fechada Na época Aí o Caibar Receberam os cartões De Ernesto Bozano Que eram a estrela Do espiritismo Naquela época Na Itália Mandou Através de amigos Um dos cartões Para o senhor Getúlio Vargas Não esquecendo Que a sede do governo Era aqui no Rio de Janeiro Junto com uma carta Explicando Quando Getúlio Vargas Recebeu a carta E aí Viu E ficou emocionado Porque o Getúlio Vargas Gostava do Ernesto Bozano Ele liga umas coisas Sobre isso Quando ele recebe a carta E vê o Ernesto Bozano Elogiando o trabalho Do Caibar Né Tudo isso serviu Para afastar Aí afastou A ameaça Do fechamento Da federação Dos centros espíritas E ele pôde continuar O seu trabalho De divulgação E aí começa A liberação Aos poucos Dos centros espíritas Nos grandes centros Então só uma curiosidade Porque ela fala aqui Maldito espiritismo Só uma curiosidade Porque Dá o trabalho Desses heróis Desses grandes heróis Do começo Do espiritismo No Brasil Verdadeiros heróis E depois disso Vem o Chico O Chico nasce Em 1910 E começa O seu Tarefa mediúnica 20 anos depois Mais ou menos Na década de 30 Já ensaiando O primeiro livro É o Parnaso de Alentúmulo Vem cartas de uma morta Da mãe E aí vem o Chico depois Mas quando o Chico Começa a ficar famoso Com o Parnaso de Alentúmulo Que são vários poetas O espiritismo Já estava meio que Difundido Nos grandes centros Principalmente na alta sociedade Porque era necessário isso Para poder Enfrentar As oposições E essa aí Do Caibá É muito interessante Porque Getúlio Vargas Começa a liberar Os centros espíritas A partir daí O próprio Allan Kardec Sofreu muito ataques Dizendo que o espiritismo Essa nova doutrina Ela iria fazer As pessoas E fazia As pessoas Ficarem loucas Era essa Era essa Vamos dizer assim Os comentários Maldosos Para essa nova doutrina Que surgia Eu estava conversando Com meu pai Meu pai tem 90 anos Ele é de Ele nasceu em 933 Então Ele lembra De que Quando o pai E a mãe Conversavam Lá em Minas Gerais Ele era de Minas E fulano Agora Está com essa história De espiritismo Vai acabar louco Ele lembra disso Lá Quando ele era menino Ele escutava isso Que quem fosse espírita Ia terminar louco E aí Na revista espírita De 1865 Do mês de agosto Allan Kardec Tem um Um título Que ele coloca lá Um artigo Que ele coloca O espiritismo E a cólera E ele dá Ele dá uma Ele faz uma refutação Para essas pessoas Que dizem Que o espiritismo Leva loucura Porque é o que a menina Está falando Olha Esse maldito espiritismo Porque todo mundo Tinha essa ideia De que quem se metesse Com o espiritismo Acabaria louco E aí é muito interessante O que Kardec Coloca nesse artigo Ele fala assim Expôs um dos resultados Dessa doutrina Sobre a qual A incredulidade Lança a injúria E o sarcasmo Que ridiculariza E taxa de loucura E segundo ela Traz perturbação A sociedade Guardai Vossa incredulidade Se ela Vos apraz Mas respeitai Uma crença Que torna felizes E melhores Os que a possuem É loucura Acreditar Que nem tudo Se acaba com a vida Que depois da morte Vivemos uma vida melhor Isenta de preocupações Que voltamos Ao meio Daqueles A quem amamos Que ao morrer Não somos mergulhados Nas chamas eternas Sem esperança De sair O que equivaleria Ao nada Nem perdidos Na ociose Beatífica Contemplação Do infinito Ah Quisera Deus Fossem loucos Todos os homens Haveria Entre eles Muito menos Crimes E suicídios Olha que coisa linda Essa fala de Kardec Realmente Se toda a humanidade Já acreditasse Na reencarnação Já acreditasse Que a vida continua Que todos somos irmãos Não haveria tantas guerras Tantos crimes Com certeza não Porque você entenderia Que você está Brasileiro Você está judeu Você está muçulmano Você não é Você é cidadão do universo Você já viveu Muitas religiões E vai viver Outras tantas Então Por isso O discurso aqui Da filha mais jovem Do André Luiz Nessa época Dizendo que é O maldito espiritismo Mas É só Ler Essa Essa refutação Aqui De Allan Kardec Como é que pode ser Loucura Como é que pode ser Errada Uma crença Que te liberta Te liberta De tabus Te liberta De De muitas Aflições Faz você Compreender Não é que o espiritismo Vai nos livrar Das nossas provas Mas O espiritismo Nos ajuda A compreender O porquê Que estamos Passando por aquilo De onde Que a gente Veio Para onde A gente Vai E é o que Ele diz Aqui É muito bonito Quisera Deus Fossem Loucos Todos os homens Haveria entre eles Muito menos crimes E suicídios Olha Olha No livro Abaspóstomas Capítulo 21 Imitação do Evangelho Que foi o primeiro título Do Evangelho segundo o Espiritismo Depois Allan Kardec muda E aí Ele Os espíritos Através da mediunidade Através de alguns médios Falam com Allan Kardec Quando ele pergunta Que pensais da nova obra Em que trabalho nesse momento Que é o Evangelho segundo o Espiritismo E aí eles respondem O que o clero gritará Heresia Porque verá Que atacas decisivamente As penas eternas E os outros pontos Sobre os quais Ele baseia Sua influência E seu crédito E falam que Kardec Tem uma fé De aço Porque ele vai resistir Jesus não escolheu qualquer um Porque foi grande No ano de 1861 Teve a queima dos livros Em Barcelona Que foram mais ou menos Trezentos exemplares E em 1864 Muito interessante O livro dos espíritos Foi incluído Como uma obra Que não podia ser lida Pelos católicos Na época Eu tinha muita autoridade Do padre Era proibido Quem lesse o livro dos espíritos Estava excomungado E nessa história Aqui do Caibachuto Tem uma coisa interessante Para a gente comentar Para a gente comentar Até assim Cerca de ser cômica Quando o Caibachuto Ele lançou o jornal O Clarim Lá na cidade de Matão Foi a primeira divulgação E aí E aí Muita gente pegava Esse jornal Fazia uma fogueira No centro Na cidade Lá em Matão Cidade pequena Na época Fazia uma fogueira Olha só E pegava o jornal Com dois pauzinhos Ou pano Para não se contaminar Com o jornal Com as mãos Para não se contaminar E botava No meio da rua Na fogueira Para botar fogo Mas eu já dei Um livro dos espíritos E a pessoa Por ter outra religião Não quis nem botar a mão É porque contamina Então Isso agora é século XXI Mas é o XX, XXI Que a gente é do século passado Mas Isso É muito interessante Porque É Porque É aquela Aquilo que A gente está falando disso O comportamento Da Da Azélia E da sua filha Mais nova São comportamentos Que não Assim Não raciocinam Primeiro É a falta de respeito Com o sentimento E a falta de respeito Com a ideia do outro Porque tem que ter respeito Pelo que o outro Está pensando Claro Se o outro está pensando Coisa errada De violência De matar A gente vai conversar Vai condenar Mas no momento Que a pessoa está pensando Diferente de nós A gente não tem que Cogitar sobre isso Não tem que Combater isso Dessa maneira Mas fizeram essa mesma Se a gente pensa bem Isso aconteceu também Quando o cristianismo chegou Em Roma Se a gente lembrar Lá do livro Paulo Estevam Nero Começa a espalhar Boatos Que tudo que está acontecendo De errado Na sociedade É culpa dos cristãos E se repetiu A mesma coisa Com o espiritismo Então quando Esse artigo Está dizendo Que o problema Da cólera Eu acho que como doença É causa do espiritismo Aí a gente vê que a história Se recebe Se repete E toda E toda Como se diz Toda a doutrina nova Que chega E que é séria E que vai mexer Nos interesses Particulares De muita gente E ela Ela começa A ser taxada De causadora De todos os problemas Então Quando a moça Que diz Que o espiritismo É maldito Esse maldito espiritismo Foi Realmente A mesma reação Que aconteceu Lá Com o cristianismo Nascente Isso Porque tudo Era culpa Dos cristãos Dos primeiros cristãos Nero Botar fogo em Roma Não é botar fogo time Mas manda botar Fogo em Roma E quem Ele diz Que quem foi Que fez isso Os cristãos E captou uma ideia De alguém E tudo E tudo Então por isso Dessa questão Mas graças a Deus Não é Com o amadurecimento Moral Das pessoas Então as pessoas Já vão começando A entender É diferente Por isso a importância E Divaldo Pereira Franco Em várias palestras Faz isso Até porque Divaldo foi aquele Trator Que avançou Para dentro Da selva Da ignorância Pelo mundo inteiro Desbravando O conhecimento Para o espiritismo Para as pessoas Foi esse grande herói Que a gente ainda tem Encarnado ainda Então Ele fala em várias palestras Para a gente ter A responsabilidade Claro A questão moral É de todos nós Espíritas ou não Cada um de si Mas a questão Da responsabilidade Divulgar o espiritismo Falar do espiritismo Corretamente Como está Divulgado Na obra básica E nas obras Subsidiárias Sérias Para que a gente Não faça O espiritismo A modismo A moda De cada um Não É o espiritismo Na sua singeleza Na sua simplicidade Lá do Tiberíades Lá da Da nascente A gente vê isso No Paulo Estevam Quando Quando Oh meu Deus Quando É Na casa do caminho Quando Gesiel Chega na casa do caminho Falando de Jesus De uma maneira Que ninguém tinha ouvido Ainda né Quando ele se defronta Com as ideias Ainda Arcaicas De Tiago Tiago O nome fugiu na hora Tiago Querendo ainda fazer Todo aquele 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 Rituais Judaicos Colocando Na doutrina Nova De Jesus Do Cristiano Que estava na boa nova né Da simplicidade Da mensagem de Jesus E não era nada daquilo Ele queria preservar Com medo Da perseguição Dos judeus A gente não pode Fazer isso com o espiritismo Porque já fizemos Nós que estamos falando aqui Já fizemos isso Com o cristianismo Os nascentes Inventamos tanta coisa Que não tem nada a ver Com a mensagem Simples de Jesus Então O comportamento Da mãe Da esposa Aliás Da ex-esposa Do André Luiz E da sua filha Exatamente Ele vai ser dissolvido Na medida que a gente Dê o exemplo Pelo ensinamento Pelo Pelo comportamento Como é que a gente faz Quando a pessoa For na casa espírita O que ela vai ver O que ela vai O que ela vai presenciar Que a simplicidade Seja O nosso norte Bom Estamos terminando Mais um programa Esse capítulo É muito interessante Ele abrange o tempo rápido Muito obrigado a todos Pela atenção Pelo carinho Lembrando que nós Estamos estudando O capítulo 49 Do livro Nosso Lar Fique com Deus Muita paz De Jesus A todos Fiquem com Deus A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Estudo das Obras De André Luiz Produção E apresentação Tereza Cristina E Marco Antônio A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro